Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, dúvidas sobre direito comercial, como abrir uma empresa, dúvidas tributárias, como dúvidas sobre imposto de renda, não fiquem com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar aqui sobre o assunto que a gente sempre também recebe bastante perguntas, que é sobre direito do consumidor. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, um dos fundadores aqui do Consumidor em Pauta, doutor Claudio Bonato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João Custódio. Minha saudação, saudação aos telespectadores. É sempre uma honra estar aqui neste programa de utilidade pública da nossa TVR, João. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta do dia, que é do Caciano. Ele fala o seguinte, gostaria de saber se posso entrar com um processo contra o DETAN-RS. Arrematei um lote, um carro, e devido a enchente, preferi pegar o valor de volta. Porém, faz mais de um mês que passei os dados para eles e ainda não acreditaram valor na minha conta desse lote. Quando eu arrematei, me deram um prazo de 48 horas para fazer o pagamento. E agora, por que tanta demora? Todos nós sabemos que uma transferência demora menos de um minuto. É a pergunta do Caciano. Caciano, você pode entrar com a ação judicial? Sim, é importante a sua pergunta, na medida em que o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, ela assegura a universalidade de acesso ao judiciário. Qualquer cidadão que tiver qualquer problema de desentendimento, aí pode buscar o judiciário, sim. Agora, Caciano, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aqui nessa relação entre vocês e o DETRAN. Você arrematou o carro. O DETRAN não é fornecedor de produto automóvel ou de serviço mecânica de automóvel. Não, alguém abandonou o automóvel lá no depósito do DETRAN, ele fez aquelas comunicações legais, não foram buscar, ele leiloou e você arrematou. Então, isso não é uma relação de consumo regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá bem? Mas essa questão que você reclama aí, também é importante esclarecer ao nosso telespectador que quando a gente paga um imposto aí, um tributo qualquer, o dinheiro entra no cofre público. E é fácil entrar. Agora, para sair do cofre público, tem que seguir um determinado ritual. Então, essa demora aí, Caciano, pode ser que seja normal. Agora, se oriente aí, né? E se não for normal, acione o DETRAN para buscar o ressarcimento do que você acha que tem direito. É, que para entrar é fácil. Agora, para sair depende de muitos trâmites, assinaturas. Então, é uma questão, essa burocracia, às vezes é ruim, mas é necessária. Dotação, o DETRAN é uma autarquia, né? Então, tem que seguir todo um ritual legal. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Márcia. Sempre assisto ao programa, parabéns. Muito obrigado, doutora Márcia, pela audiência. Comprei passagens aéreas via agência no final de março, com saída de um dia 26 de julho de Porto Alegre para a cidade de Praga. Devido às enchentes, o voo foi alterado para a saída de Florianópolis. Fui informada que os custos de deslocamento daqui de Porto Alegre para a Florianópolis devem ser por minha conta. Isso está correto, doutor Bonato? Olha, Márcia, o quadro de defesa do consumidor, ele inova na medida em que a responsabilidade civil, todo aquele ato que ocasiona um dano a consumidores, a responsabilidade é objetiva. Ou seja, não se perquire de culpa. Há lá, nos artigos 12 e 14, para o serviço, e nos artigos 18, 19 e 20, para produtos, há os eximentos do dever de indenizar. E lá não está previsto a força maior ao caso fortuito. Entretanto, o Código diz que os princípios gerais de direito se aplicam nas relações de consumo. E a força maior é um princípio geral de direito. Não precisa estar escrito. Ora, então você imagina a seguinte situação. Essa agência tinha a previsibilidade de que o aeroporto Salgado Filho fosse interditado para decolagens e pousos? Tinha? Não tinha? Pois é. Então, ela está oferecendo a você embarcar em Florianópolis. Agora, não é ela que vai ter que pagar o seu deslocamento até Florianópolis, porque ela vai lhe dar outra opção. Qual é? Desistir e receber o que você pagou de volta. Agora, obrigar a agência a pagar o deslocamento. Eu também tinha um voo para São Paulo e me perguntaram se eu iria a Florianópolis. Não, eu não vou. E desistir e me devolveram o dinheiro. Então, me parece, Márcia, que a agência está correta e você vai ter que pagar o deslocamento. Está bem, minha amiga? É, não é algo que ninguém gostaria, né? Não, mas é uma força maior. Ninguém previu essas situações. Então, nós temos que ter muita cautela, muito cuidado. Como é que nós somos responsáveis de dar alguém, porque choveu 40 dias no nosso Estado e entramos em situação de calamidade pública. Eles estão descumprindo o contrato porque querem ou houve uma força em que eles não conseguiram demover para cumprir o contrato. Então, estão lhe oferecendo uma alternativa. Cabe a você aceitar ou não. Ah, essa eu não quero. Pega o seu dinheiro de volta. É assim que a gente age. Bom, então, aqui é uma pergunta de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, eu sou obrigado a colocar meu CPF para comprar pão? É, obrigado não é, né? Mas para que se negar? Porque esse comerciante do pão, esse padeiro, ele está cumprindo com dever, né? Está mostrando que ele vai recolher o tributo. Então, nós temos que ter esse sentimento de cidadania. Nós temos que ajudar na arrecadação dos tributos. Por quê? Porque é um tributo que ele vai ter que pagar ao comerciante e repassa para nós. Então, se nós não colocarmos o CPF, nós vamos pagar embutido no preço do pão e ele, por não consultar o CPF, poderá, e esse aí está demonstrando que não fará isso, não recolher ao cofre público. Então, se nós pagamos o preço embutido, o tributo, no caso o ICMS, por que não colocar o CPF para fazer que os professores ganhem pior do que ganhem, que o policial civil e o policial militar ganhem pior do que ganhem porque não têm dinheiro para pagar? Então, isso é uma questão de cidadania. Não é obrigado, mas coloque. Eu faço questão de colocar, ainda mais com o qual a prêmio. O João Custá estava me dizendo que esse dia ele foi premiado. É, faz um tempinho já, mas ganhei 500 reais. E volta uma vez, uma, duas vezes por ano, eu pego lá o dinheiro de volta. Mas é óbvio. É, 60, 80, 100, 100 reais, eu pego de volta, né? Então, por que se negar a colocar? Não é obrigado, telespectador anônimo, mas faça questão de colocar, tá bem, meu amigo? Bom, temos aqui a pergunta da Eloísa. Comprei um televisor em uma loja. Como não tinha o produto disponível para levar na hora, ficaram de me entregar em cinco dias. Passado esse prazo, nada de chegar o produto na minha casa. Voltei na loja e prometeram entregar em cinco dias. Resumo da história. Já faz mais de 15 dias e ainda não chegou o televisor. Posso desistir da compra e pegar o dinheiro de volta? Eles não cumpriram o que for acordado, doutor Bonato. Aí está, né, Eloísa, uma questão de descumprimento do contrato. Não se aplica aqui, telespectador, o direito de arrependimento lá do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Porque a compra e venda foi feita dentro da loja, dentro do estabelecimento comercial. Entretanto, foi prometido entregarem a Eloísa no prazo de cinco dias. E esses cinco dias já estão em 20 dias. Então, quem é que está descumprindo o contrato? A empresa, o comerciante. Então, a Eloísa pode comunicá-los, notificá-los de que não quer mais receber o televisor, porque houve uma quebra do contrato. E, havendo a quebra do contrato, as partes voltam ao estado de antes da contratação. Se a Eloísa pagou alguma coisa, e me parece que ela pagou, tem direito de receber tudo de volta. E se eles não fizerem isso? Bom, aí você vai ter outro de sabor, que é cobrar na justiça. E aí, por tudo isso, entra até com dano moral. Tá, Eloísa? Muito bem, é importante a gente fazer, exercer o nosso direito, né? Sem dúvida. Porque isso acaba disciplinando também, que eles não façam mais isso de novo. Mas, esse comerciante, me parece que não gosta muito de consumidor. Vou ter uma pergunta aqui do Ildo. Ele falou assim, estou desempregado e com dívidas no cartão de crédito. Não estou tendo condições de pagar o que a administradora está propondo de parcelamento. Tem alguma coisa que eu possa fazer para resolver esse problema? Eu posso pagar por menos um valor bem menor que está sendo exigido pelo cartão, Torbonato? Olha, Ildo, nós temos um programa aqui no Judiciário do Rio Grande do Sul muito interessante. Então, eu recomendo, telespectador, entre na página, no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Lá, à direita, está escrito assim, SEJUSC. Clique ali. SEJUSC quer dizer Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Não precisa nem ir lá. Você coloca ali a sua questão, esta aqui, junte alguns comprovantes. Eles vão marcar uma audiência online, vão chamar a empresa de cartão de crédito e vão propor este acordo que você está propondo. Se a empresa não aceitar, o conciliador vai dizer, quanto é que o senhor pode pagar tanto? Pois o senhor vai pagar tanto. E ele vai determinar isso através de uma decisão. Então, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, telespectadores especificamente, Ildo, faça isso. Agora, você tem, administrativamente também, buscar o programa lá do SPC dos bancos, que é o... Serasa. Essa aqui também tem um programa, mas aí parece que você vai ter que pagar 1% lá, mas dá para fazer acordo também. Aí na área administrativa, está bem, meu amigo? Então, tem duas soluções. Ou no Serasa, ou no SEJUSC. Está bem? O cartão de crédito, ele pode ser um bom aliado para a gente se organizar, mas também se a gente não se atrapalhar, os juros são mais de 400% ao ano. É o juro mais alto de todo o mercado. É um horror para quem se atrasa. Não tem mais condições de pagar depois. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho e já, já voltamos. Bom, já estamos de volta. Falei que era rapidinho. Lembrando você que nos assiste, o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como abrir uma empresa, dúvidas tributárias, como imposto de renda, não fiquem com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pode mandar pelo WhatsApp. Já aproveita, salva aí no seu aparelho. É o 051-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre o direito do consumidor com o doutor Claudio Bonato, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é da Cristiane. Ela falou assim, gostaria de saber se tem como não pagar uma dívida que o banco está me cobrando, de uma conta que não é utilizada há mais de cinco anos. Doutor Bonato. Esta é a confusão que muitos fazem. O Código de Defesa do Consumidor disciplinou que ninguém pode ficar cadastrado nos bancos de proteção, fornecedores, os bancos de dados, de proteção ao crédito, passados cinco anos da dívida. Mas isso é para um prazo prescricional. Isso significa que a empresa não pode entrar com a ação no judiciário, porque está prescrito, a pretensão, o direito de acionar, o direito de ação. Agora, a dívida, Cristiane, ela não morre. Ela permanece. E então, daqui a pouco, lá no Credit Story, que é um crédito que falam, é que ele existe, mas para mim é ilegal, mas e aí? Vai lá aparecer, eu vou querer fazer um financiamento, nós não vamos lhe dar o financiamento, mas por quê? Não, 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 não interessa a nós. Ninguém é obrigado a dar financiamento? Não, nós não temos interesse. Não deu. Por quê? Porque existe mais dívida. Então, na pergunta anterior, eu disse para procurar o Serasa. Faça isso, Cristiane, procure o Serasa. Provavelmente esse banco, verificando que realmente, você não utilizou a conta há mais de cinco anos e que eles não podem cobrar essa dívida via judicial. Vão, através do Serasa, que é o órgão deles mesmo, dos bancos e financeiros, vão limpar o seu nome lá, provavelmente com um pagamento em uma mínima quantia, ou até nada. Então, faça isso. Entre lá no site do Serasa, que eu tenho certeza que você vai resolver essa questão, Cristiane. Bom, vamos agora para a pergunta do Marcelo. Ele falou o seguinte, comprei um produto que não funcionou como esperado. Vivia desligando e só me deu problema com poucos dias de uso. Voltei à loja, falei com o gerente sobre o assunto. Levei nota fiscal e tudo. Ele disse que não poderia trocar porque eu não tinha mais a embalagem de tal produto. É certo isso? Só que a nota fiscal não basta? Não, olha, por isso que eu disse já diversas vezes nesse programa, e vou dizer novamente hoje, quem tinha que ler o Código de Defesa do Consumidor, com todo o respeito, são os gerentes. Mas o que é isso? Onde é que está escrito isso? Tem que levar a embalagem. No Código? Não. Esse gerente, se conhecesse o Código de Defesa do Consumidor, que não custa dar uma olhadinha lá, para que quando alguém venha reclamar, eu sabia como o gerente dar uma resposta condizente com os ditames da lei. Eu deveria dizer a este consumidor o seguinte, olha, o senhor, pelo Código de Defesa do Consumidor, tem que levar o produto na nossa assistência técnica, assistência técnica do fabricante, que eu vou lhe dar o endereço, o senhor leve lá. Eles têm 30 dias para solucionar o problema. Agora, se a assistência técnica, no máximo 30 dias não solucionar, aí é que o consumidor passa a ter aqueles direitos lá de receber o seu dinheiro de volta, se ele escolher, trocar o produto por outro, ou o abatimento proporcional do preço, se ele escolher. Agora, eu só não vou trocar porque eu não tenho a embalagem. Isso não é a resposta que se dê ao consumidor, porque está totalmente equivocada. Eu não gosto desse prazo de 30 dias, mas está no Código, artigo 18, parágrafo 1º, se o fabricante ou o comerciante não resolver o problema em até 30 dias no máximo, tem que trocar o produto por outro, devolver o dinheiro ou abater o preço. É que às vezes o toal equipamento está em perfeitas condições, né? Usa um dia, dois dias, daí começa a aparecer o problema depois, não é aparente. E quem é que vai dizer que problema é esse? O técnico. Às vezes é uma caixa grande lá, hoje os apartamentos cada vez menores, tu fica um, dois dias, tu tem que botar fora. Eu recebo uma geladeira com aquele trombolho, vou ficar guardando a embalagem em casa. Quer dizer, é só rindo. Bom, daqui a pergunta do Gustavo. Meu nome foi para o SPC por causa de uma compra feita para a internet e que foi cancelada por mim. O que eu devo fazer, doutor Bonato? Gustavo, ora, você comprou pela internet e cancelou, provavelmente exercendo o seu direito de arrependimento, e essa empresa deixou o seu nome no SPC, quem tem responsabilidade por isso é a empresa. Então, você entra com uma ação contra a empresa. Agora, o SPC, ele tem que avisar o consumidor de que há um pedido de inscrição do nome dele em banco de dados feito pela empresa tal. Se não lhe comunicou e você foi pego de surpresa, o SPC é responsável também. Aí você escolhe, entra contra os dois, em que os prazos vão correr dobrados, quando tem dois réus, prazo para um, prazo para outro. Então, tem que ter cuidado. Agora, tem dois, pra quem entrar contra um, o SPC entra contra o que tem mais condições de lhe indenizar. Tá bem? E que a situação é bem mais clara. Quem é que o inscreveu no SPC? O credor, aquele pretenso credor, que é o que lhe vendeu o produto. Você cancelou a compra e tem que lhe devolver tudo que você pagou e não mandar o seu nome para o SPC ou se mandou retirar imediatamente. Tá bem? Bom, turma, assim, no caso, pode ser que foi um equívoco, né? Se ele ligar para a empresa, a empresa, ah, não, foi um equívoco, já vou tirar. Não tem. É responsabilidade objetiva. E o equívoco significa negligência e tal, e não justifica. porque a responsabilidade civil é o objetivo. Só tem que se verificar. Houve um ato? Houve. Descrição no SPC. Esse ato causou um dano? Causou. Esse dano decorreu do ato? Sim, nexo causal. Culpa não interessa. Culpa lá do censo não interessa. Não existe no Código de Defesa do Consumidor, a não ser naquela hipótese esdrúxula do artigo 14, parágrafo 4, da questão dos profissionais liberais. Tem, pode pedir dano moral nesse caso também. Pode pedir, sem dúvida. Bom, tem sumo lá do STJ nessa questão. Que? Que pede dano moral, inclusive. Bom, tem que disciplinar, né? Se tem realmente, tem que... Tem, tem sumo. Bom, tem aqui a pergunta da Maristela. Em que situações existe o direito ao arrependimento? Acontece em todas as compras? Olha que beleza de pergunta da Maristela, telespectador. É sempre importante essa situação. Maristela, em todas as compras feitas fora, preste atenção, fora do estabelecimento comercial, cabe direito ao arrependimento. A compra por telefone, pelo site, por TV a cabo, qualquer modalidade em que o consumidor não tenha contato direto com o produto, olha, eu caí nessa. Ah, minha filha precisava de uma lampadazinha lá para um abajurzinho que ela tem como relíquia. E eu tirei a lampadazinha, ela disse que não tinha mais no mercado, eu fui numa empresa aí, não vou dizer o nome, que não é praxa aqui na TVE. Olha, está aqui, mas estava queimando e eu não conseguia especificação, eu olhei e é igual. Chegou sábado, é menor, não cabe. Eu posso exercer o meu direito de arrependimento, porque eu não tive contato com o produto, então eu achei que era aquilo, não preciso da justificativa nenhuma. Não quero, eu tenho sete dias para mandar de volta. Eu não vou mandar, porque é baratíssimo, mas vou guardar, pode ser que use em outro. Mas se fosse um valor alto, mandaria de volta e eles me devolveriam o dinheiro no cartão de crédito. Então, façam esse, essa modalidade de desistência que se chama direito de arrependimento sem qualquer motivação, porque ele é calcado na compra e venda emocional. A pessoa comprou sem estar preparada para comprar. Quando eu vou na loja, eu tenho contato com o produto, aí eu não posso me arrepender. Não, isso é importante. E, geralmente, tu olhas a imagem na internet, geralmente chega em casa, geralmente é menor. É menor. E aí não dá certo, a voltagem é a mesma e tal, mas não cabe, lá os pinos são menores. Bom, estamos indo para essa última pergunta, que é do Arthur. Meu carro estava em um estacionamento pago e alguém bateu nele. De quem devo cobrar o conserto do meu carro? Essa pergunta, telespectador, também é ótima, do Arthur. Porque quando a gente entra no estacionamento, mas, olha, de regra está escrito lá, assim, os automóveis aqui estacionados não estão cobertos por qualquer tipo de seguro. E eu com isso? E eu com isso, que não está coberto por seguro? Está cobrado, né? Então, o seguro, se ele fizer, é para ele. O Arthur pode entrar com uma ação contra o estacionamento, o estacionamento é obrigado a indenizá-lo, e se o estacionamento tem seguro, o seguro vai pagar. Agora, o estacionamento provavelmente não tenha seguro, escreveu lá que não tem seguro, e ele é que vai ter que pagar. Porque se eu coloco o meu automóvel num depósito, quem é o depositário? É o dono do estacionamento, e eu vou pagar por esse depósito. Então, tem que me devolver o produto que eu depositei íntegro. Se tiver um arranhão amassado, o depositário, que é o estacionamento, neste caso concreto, vai ter que me indemnizar. Então, entra uma ação, Arthur, contra o estacionamento. mas o dono do estacionamento, ele até pode cobrar, se ele tem uma identificação de quem bateu, ele pode cobrar, ele pode cobrar isso. Ah, e, claro, depois entra com o direito de regresso. Mas o dia de regra não tem, né? Ou tem, e às vezes, sabe como é que é, um bom cliente, não, deixa assim, que daqui a pouco o cara vai buscar o carro, nem vê. Sabe como é que é. Sim. Todo mundo, muito obrigado pela sua participação, sempre com ótimos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.